A CIDADE NO BRASIL Já tinha comprado uma há uns dias atrás Mas só que, ai tal, bugs no online e tal E não me apetece Ai tal, não me apetece gravar a tua casa Simor, então o que é que a gente vai fazer Tu vais comprar a casa e a gente vai-te tirar a casa Então pronto, foi basicamente isso que aconteceu Eu comprei uma casa de 87 mil Mas infelizmente os servidores não estavam bons E acabei por perder essa casa Eu entrava no servidor e não tinha casa nenhuma Mas são coisas que acontecem Fiquei um bocado chateado com a situação e tal Mas fazer o que ainda estava na versão beta Ainda hoje está na versão beta os servidores Eles estão a arranjar aos poucos Porque já houve um patch tanto para a Playstation Como para a Xbox que já grava a maioria das coisas Já não há problema, já dá para conectar aos amigos Já dá para fazer missões e todas essas coisas Basicamente está melhor por enquanto Vamos ver até quanto tempo é que isso vai durar Mas está melhor Mas eu juntei dinheiro outra vez Comprei outra casa Esta foi mais cara Esta foi 93 mil dólares aqui no jogo Estive a fazer umas missões Estive a roubar lojas de conveniência Estive a fazer muita coisa E finalmente acabei por conseguir 93 mil de dinheiro Que basicamente mais valia ter comprado a de 87 mil Porque a casa é exatamente igual Até a de 115 mil Acho que as casas são todas iguais A partir das 115 mil para cima É que já são as de 6 garagens Que são diferentes Basicamente todas as casas que tenham 2 garagens O interior vai ser igual Provavelmente vai acontecer o mesmo com as casas de 6 garagens Vão ser diferentes destas casas de 2 Não é de 6 garagens É de 6 slots para carros A garagem é só uma Mas vai ser a mesma coisa do que acontece aqui com a casa De 2 slots para carros Em vez de ter 6 Então basicamente eu vou vos mostrar aqui a minha casa Primeiro vamos aqui entrar no meu apartamento Como podem ver tem aqui esta coisinha azul Que é para vocês tocarem à campainha Se quiserem me visitar e tal Mas então eu vou entrar aqui dentro de casa Para vocês verem como é que é a casa Para quem ainda não viu Esta camisela é personalizada É um logo que já vem com o GTA Porque eu não consegui colocar o logo que eu criei Dava erro Tenho que desligar aqui a rádio antes que dê barraca Desligar Ok pronto Então basicamente pessoal Esta é a casa De 2 Vou ver aqui uma cervejinha Só para vocês ficarem a ver alguma coisa Enquanto estou a jogar Enquanto estou a falar aliás Basicamente esta é a casa de 2 slots de garagem Dá para colocar 2 carros na garagem As casas com 6 slots de garagem Provavelmente são diferentes desta E as de 10 são aquelas que vocês viram no trailer São aquelas que vocês viram no trailer Que dá para ver toda a cidade da janela E essas coisas todas Eu não sei se é diferente por ser situado no outro lado Não sei mesmo Porque esta casa não tem janelas Tem janelas mas estão fechadas Então não dá para ver a rua Não dá para ver se é realmente a rua em que eu estou Mas nas casas de 10 slots Tem aqueles vidros que dá para ver a rua E eu não sei até que ponto É que eles aprimoraram a visão para fora da casa Não sei se vocês veem exatamente a rua em que estão Ou se é universal e veem sempre a mesma rua da vossa casa Mas por enquanto ainda só comprei estas casas de um slot De dois slots de garagem aliás E então a casa é sempre a mesma É esta fumarada imensa que está aqui Depois de vocês fumarem o bongo Não sei se tem outro nome no Brasil Mas aqui em Portugal lhe chama-se o bongo Vocês pegam aqui nesta Nesta mambo A ZDK e põe uma broa muito grande Fica todo bêbado Todo drogado Todo imensamente louco Basicamente é isso Eu ainda não tinha fumado e já estava louco Mas aí está ele Agora dá a tossezinha Parece que ainda não se habituou Já fumo isto umas 10 vezes Mas ainda não se habituou Ao gosto Mas como podem ver ele fica todo abananado Não sabe onde é que está E tal Fica aqui a ver as coisas todas verdes Mas vou mostrar o resto da casa Tem aqui a cama Do qual vocês podem deitar Depois de fumar uma é óbvio que a gente deita-se Que é para acalmar aqui um bocado a fezada Temos ali uma Sega Saturn Pelo que parece Ou então uma imitação rasca da X-Box Mas aqui está Estamos aqui deitados na cama Não dá para fazer nada Só estar mesmo deitado Não dá para dormir e acordar no outro dia Porque isto é online Então iria mudar o tempo constantemente Para todos os players Mas pronto Tem aqui também o guarda-roupa Tem aqui a casa de banho Que eu vou passar a mostrar Que dá para tomar o belo do banho Vamos lá ver se eu não vou tomar banho Com os fones na cabeça Não, por acaso não Mas pronto Tem aqui a bela da banhoca Ainda não tenho tatuagens Tenho que ver se faço umas Daquelas baratinhas Compradas no Leclerc Mas pronto Dá para tomar a banhoca Vou sair do banho Desligar aqui o gás Impressionante Que ele virou aquilo Mas aquilo continua estático Mas pronto Isto é a banhoca É a casa de banho Não dá para fazer muito mais Na casa de banho Só tomar a banhoca Dá para beber a tal cerveja Dá para ver em TV Vou-vos mostrar aqui O que é que vocês podem fazer com a TV Está a dar a Weasel News E então o Weasel News é o que? É um telejornal Entre aspas Que mostra o que é que os outros players Estão a fazer Como podem ver Estamos aqui a ver o Ricky Não sei das quantas Olha está aqui o Tak Também Vamos ver o que é que o Tak Andá a fazer Está o Seals Também Normalmente quando os players estão Olha o Tak está-me a tocar à porta Eu acho Deixa eu lá ver Isto supostamente dá para verem também A entrada da vossa casa Deixem ver se o Tak está a tocar à porta Se calhar não é na minha Se calhar é na porta de outra pessoa Deixa eu lá ver Não não é mesmo para o Tak Aqui está o Tak Yo manega What's up Está aqui o Tak E está aqui o Seals também Vou abrir a porta aos dois Aqui está o Seals Já levou um abrinho no olho Está ali todo assassinado Mas pronto pessoal Isto é então A minha casa Em que vocês podem estar aqui com o pessoal a conviver Acho que o Tak vai fumar uma bro agora Não sei O Seals já vai beber uma cervejinha Mas pronto O Tak vai beber uma bro Vai fumar uma bro Mas pronto Vou-vos mostrar então aqui Vou continuar aqui a mostrar o resto Que eu estava a mostrar Então o Tak está aqui comigo em casa O Seals está não sei aonde Vamos mostrar aqui este primo Bora Bora Aqui está ele Como podem ver Anda aqui a passear Vou-me dar aqui a câmera Para vocês verem o que é que temos mais Aqui na TV Tem umas coisas interessantes Eu não sei se é real ou não Mas Já vou pedir aqui ao Tak Para fazer uma experiência Por exemplo Vamos mudar aqui E agora vou escrever aqui no Skype ao Tak Porta da minha casa Ver se te vejo na câmera Pronto Espera aí Deixem-me só ligar aqui ao Tak Rapidamente Isto é um bocado É muito tempo para a visualização e tal Porque eu queria só ver aqui uma coisa Como é que é o Tak? Então maninho Olha Em princípio a tua voz não vai sair na gravação Mas fuck that Porque eu estou a gravar com o Aldaça Mas é só para fazer um teste Vai à porta da minha casa mesmo Onde estavas a tocar a campainha Que é para ver se aparece aqui na TV Aquela cena de veres a câmera da porta Sabes? Yeah Yeah vai lá Vocês em princípio não estão a ouvir o Tak Pessoal Mas eu estou aqui a fazer Yeah verse Oh my fucking God Yeah Basicamente então Aqui vocês podem ver Quem está na porta Da vossa casa Está ali o Tak A fazer continência É uma cena Que por acaso eu pensava Que isto era só mais para a mostra Que não ia aparecer lá ninguém Mas yeah Afinal aparece Está lá o Tak Bem bacana Tem duas câmaras no exterior Tem esta câmera que é frontal E tem a outra que é da garagem Vai lá à garagem O Tak Que é do outro lado Como é que a minha garagem está a abrir? What the fuck? Deve ser o Silvio Se está na garagem Está fechada Apareceu aqui a abrir Olha está a abrir What the fuck? Levantou Acabei de ver uma pessoa A fugir atrás de ti Cheia de medo Mas pronto Basicamente é isto Vocês podem ver desenhos animados Podem ver também outra televisão Qualquer que anda por aí E podem ver então aqui O feed da câmera Tanto do lado fora Como Do lado fora da garagem Como também do lado dentro da garagem Do lado dentro da garagem também dá Que eu vou mostrar agora Que vai ter lá Um mojo dos carros Consegues entrar na garagem Se eu te dar autorização? Não Ok Espera aí Então eu vou te aceitar Espera aí Toca aí a campanha da garagem Olha o Silvio já Já vazou Já não está aqui na casa Bem Vou abrir aqui Liberar entrada Autac Para a garagem Olha uma recompensa Foi posta no cheater A gente já vai tratar do cheater Já já Mas agora vais à porta E podes descer Podes descer para a garagem Acho eu Olha o Silvio já matou o cheater Porra Foi rápido Então eu vou ligar aqui a TV outra vez Para ir à garagem Rapidamente rápido Já estou na garagem Vai lá se consegues passar lá Já Está ao pé do Guntless Do carro O carro está que anda à procura Já há uma data de tempo Não sei se já achaste Já o encontraste Nice E está ali o Legacy Que pessoal Basicamente É muito fácil de o ter Basta vocês terem uma garagem E vocês podem ter aquele carro Que está agora ao lado O Legacy Que é o carro do lado esquerdo Esse mesmo Vocês basta ir ao telemóvel Irem à internet Irem ao site dos automóveis raros E vão ter lá ele gratuito Para o Mandarem para a garagem Tomem em conta Que se vocês tiverem dois carros Na garagem Vão ter que eliminar um deles O que é que eu vos aconselho a fazer É pegarem no carro Que vocês já têm equipado Por exemplo Um carro que já tenha sido equipado E que vocês não queiram mais E vão o vender Porque vai dar uma boa Uma boa paca Um bom dinheiro E depois sim Quando tiver o espaço liberado Mandam vir então O RH8 Que é aquele carro ali É um Legacy É bem bonitinho Eu já vos vou mostrar Vou desligar a câmera Vou ter contigo a garagem Vamos dar uma voltinha E vou terminar o vídeo Então a dar a voltinha Vamos lá descer Eu tenho que estar dentro dele Senão não consegues Entrar na garagem Vamos lá então Ah shit Shit Direitos autoriais Shit Run 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 Ah Desliguei-te Ah desliguei-te Já está Desligo Estou a gravar Tenho que desligar Por causa das músicas Entra aí maninho Ah Entra agora Já Tinha que ligar o carro primeiro Então pronto pessoal Vou sair aqui com o carro Vou vos mostrar Como é que é o carro E vou ficar por aqui no vídeo Espero que tenham gostado Ah Se vocês gostaram Deem o vosso like O vosso favorito Ajuda imenso o canal Ah Avisar também outra coisa Tenho que desligar aqui O rádio rapidamente rápido Já desliguei Ah Avisar também que eu vou participar Na série que o Casio está organizado Se não estou em erro É uma série de Minecraft Eu não estou na No trailer Porque avisei tarde demais Que Que entrar Mas eu vou estar lá então Só para vocês saberem Mas pronto Basicamente vamos aqui Dar um giro Hummm Como podem ver O carro é bem rápido Eu ainda não tenho Equipado os travões Então ele primeiro que trava É um problema É um caso sério Ah E dar-vos outra dica Pessoal Para quem assalta lojas Usem Usem as máscaras Eu não sei se o TAC já sabe Disto ou não Mas Evita Evita Vocês ficarem com Com estrelas Subir as estrelas E serem reconhecidos E então Vocês podem roubar várias lojas E ficar sempre com duas estrelas Que é bem mais fácil Eu já tenho uma máscara Exatamente O TAC está a dizer Que é tipo estas máscaras Assim como vocês sabem Vocês não devem estar A conseguir ouvir o TAC Mas eu vou também Meter aqui a minha máscara Inventário Máscara Aqui está A DOC Pronto Tu também já tens este símbolo Aqui nas costas Que eu meti Ah já Tem que se meter Tem que se escolher o coiso Mas pronto pessoal Agora vou terminar o vídeo Ainda vou roubar aquele carro Ao SILS Porque aqueles carros Custam bastante dinheiro Quando são entregues E o SILS Não vai ficar com aquele dinheiro Mas pronto Espero que tenham gostado Se gostarem Deixem-me a vossa Lá com a vossa abrida Fiquem bem Vá Peace